Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, estou aqui gravando esse vídeo agora para mostrar para vocês o que é que eu estou fazendo aqui. Acabei de fazer esse esbarradinho aqui, aí vim gravar esse vídeo bem rapidinho para vocês verem o que eu estou produzindo. Pessoal, eu acabei de inventar esse esbarradinho, não sei se existe por aí na plataforma do youtube, não sei se tem algum vídeo aula desse esbarradinho, mas comecei a crochetar aqui e aí as idéias foram surgindo. Aí fiz esse esbarradinho que vou estar mostrando para vocês agora, olha que lindo, olha que delicadeza que ficou esse esbarradinho. Usei o branco, é tudo na linha de polipropileno. Eu usei o branco, o amarelo e o verde. Verde claro, né? Deixa eu ver se dá para... Ah, aqui está desfocando a cor dele. Ele é bem clarinho, sabe? Ele não é escuro não. Aí fiz esse esbarradinho que eu achei, pelo menos eu, né pessoal? Fala por mim. Eu gostei muito, né? Desse esbarradinho. Para mim foi uma alegria, né? Está produzindo ele. Aí eu fui trabalhando ali, as idéias foram surgindo, né? E produzi aqui esse esbarradinho fofinho. Que combinou, né? Super combinou aqui com as cores, né? Do meu paninho de prato. Então pessoal, deixa aí os comentários que vocês acharam da minha produção, tá? E eu vou estar mostrando para vocês aqui os outros também que eu confeccionei, tá bom? Vou pegar esse outro aqui para abrir aqui, ó. Está até com a linha aqui que eu ainda não arrematei, né? Que eu estava aqui sem o isqueiro para queimar as pontas, né? Vou abrir aqui para vocês verem como que ficou esse barradinho aqui também. Esse outro aqui também ficou muito bonito. Esse aqui já é um que eu sou acostumada a fazer, né? Só que ele... O bico dele mesmo que eu já tenho em um pano de prato, No caso aqui é sete voltas que dá, né? Indo trabalhando para lá e para cá, sete voltas. E aqui eu só fiz em... É... Cinco voltas, né? Ó, uma... Uma... Duas... Três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco voltas, pessoal. Que eu fiz nesse bico, tá vendo? Como que ele ficou bonito? Olha, bem... Bem gracioso também, né? Então, esse aí, ó... É um bico simples, né? Para a gente estar fazendo assim bem rapidinho. Ele... Eu só diminui o tamanho dele. Mas, assim, pessoal, não fico copiando mais porque... Como a gente vai fazendo com... Ao longo dos anos, né? A gente fica com o gráfico, o desenho assim, né? Dizendo o desenho assim do bico na cabeça da gente. Então, a gente não tem mais que tá se preocupando de ficar... Olhando para poder fazer. A gente já pega e já vai fazendo, entendeu? Tem esse outro aqui também, né? Que eu fiz. Confeccionei ele, né? Tá vendo? Ele ficou grande também. Ficou com cinco carreiras, né? Isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo? Com cinco carreiras também, ó. Bem... Bem grandinho também, tá bem? Ele... Ele ficou bem grande também. Olha o desenho bonitinho, né? Eu nem foquei no desenho do outro pra vocês, né? Eu só fiquei focando mais no bico, né? Olha aí. Que lindo esse, né? É porque... Ah, esse aqui é do cachorrinho, tá certo? Esse aqui é do cachorrinho. Esse aqui da vaquinha. Tem uns outros ali também da vaquinha pra mim mostrar pra vocês. Tem esse outro aqui também, ó. Que é da vaquinha, mas em outro. É... Outro modelinho de biquinho, né? Olha aqui, pessoal, como que ficou. Tá vendo? Ficou assim, bem simplesinho, né? Três... Três carreirinhas, ó. Com os pontinhos aqui, né? Pra virar tipo uma... Uma florzinha aqui, né? E o verdinho aqui do lado. Agora, esse outro aqui, eu já fiz diferente. Esse aqui eu já fiz o verde aqui no... 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 No caseado, né? Aí, coloquei o lilás. Aí, coloquei o verde aqui como que se fosse as folhinhas, né? As folhas dele. Tá vendo como que ficou? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo. Bem rapidinho, pra vocês verem aí o que eu estou fazendo, né? E logo estarei passando esses panos já pra frente, entregando, né? E aí, eu não ia ter conteúdo pra deixar aqui pra vocês, né? E... Curtam meus vídeos. Deixa aí comentários pra mim, que eu vou estar respondendo vocês. E me ajude aí, tá, pessoal? A crescer este canal. Compartilha com os amigos. Vamos colaborar aí, né? Deixando um joinha, se gostou, né? Se vocês gostaram dos meus barradinhos, né? Dos meus paninhos de prato que eu estou fazendo, confeccionando. Aí, vocês deixem aí os comentários pra mim também, né? Pro engajamento do vídeo. E... Só tenho a agradecer aos meus inscritos. Que Deus venha a abençoar cada um que tem colaborado para esse canal. Está crescendo. Ele não está crescendo só por minha conta, porque eu estou fazendo os barradinhos, né? É claro que eu tenho que produzir conteúdo, né? Pra ele poder crescer. Mas, se eu produzir conteúdo e ninguém não vir aqui, né? Me prestigiar com a sua visita no meu canal, deixando o like, deixando os comentários. Então, esse canal não existiria, né? Não iria pra frente. Mas, graças a Deus, vocês têm contribuído comigo. Têm assistido meus vídeos, né? Têm deixado aí os comentários, né? E eu só tenho a agradecer a todos e que eu possa estar contribuindo também pra vocês, né? Estarem produzindo aí os seus panos de prato, os seus barradinhos. E estarem aí, né? Vendendo pra ganhar o seu dinheiro também, né? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês venham a ser próspero. E que Deus abençoe a todos, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu estou aqui preparando mais coisas para o próximo vídeo, tá bom? Então, se vocês deixarem aí no comentário que vocês querem a videoaula desse barradinho, aí eu deixo pra vocês também a videoaula. É uma videoaula bem rápida, né? É bem rapidinho de fazer. E bom, né? Fácil de fazer também. Então, se vocês quiserem, eu deixarei aí a videoaula pra vocês, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.